Oi gente, hoje eu vou te ensinar um biscoitinho que toda criança gosta. E olha gente, acho que não é só criança, todo mundo gosta. É a goiabinha. E olha, essa receita é da época que eu era criança. E na minha época, a bolacha mais famosa dessa chamava goiabinha do Shen. E hoje em dia existem de outras marcas, como piraquê, balduco, parati, renata. Eu não sei qual marca que você conhece. Eu só sei uma coisa, essa bolacha é tão fácil, simples e rápida de fazer. E olha, faz a alegria da molecada. É muito gostosa. E sabe o que mais? Como ingredientes que a gente tem tudinho em casa. Vamos aprender? É só você colocar em uma vasilha, uma pitadinha de sal, meia colher de chá de fermento em pó, um ovo inteiro. Esse aqui tem 50 gramas. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os pesos e medidas. Eu vou colocar também 1 quarto de xícara de manteiga sem sal. E se a sua manteiga for com sal, você não vai colocar o sal da receita. A minha manteiga está em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar meia xícara de açúcar refinado. Aqui pode ser qualquer tipo de açúcar, só que o biscoito característico é com esse sabor. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Aí a gente mistura bem. Viu como é fácil, gente? Bem simples. Já já vai estar pronto. Assim que virar essa farofinha, aí você coloca uma colher de sopa de água. Água fria em temperatura ambiente. Agora é só misturar. Aí já vai virar uma massinha. Ó, tá vendo como já fica? Olha, gente, que prático. A massa já tá pronta. Assim que você termina de misturar, já coloca num saquinho. A textura fica assim. Olha por dentro. Eu já coloquei no saquinho, mas se você não tiver o saquinho, você pode colocar papel filme. Aqui também a gente vai precisar deixar gelar. Eu vou deixar gelar uma hora na geladeira ou até ficar bem gelada. Ou então uns 20 minutinhos no freezer. A massa já gelou bem. Olha, fica assim, ó. Bem firme. E agora é só abrir. Aqui na receita eu vou dar sempre preferência pra aquela goiabada cascão que é mais durinha. Mas você também pode fazer com aquela goiabada um pouco mais macia. Só que a única diferença é que na hora que for pro forno, vaza só um pouquinho. Olha, gente, então não tem desculpa pra fazer essa delícia, né? E se você já tá gostando aqui da aula, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E também se você é novo aqui no canal ou ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. E também, olha, lembra sempre de ativar o sininho. E se vocês puderem, gente, essa semana e todos os dias, compartilha com todo mundo que você conhece, porque esse biscoito é uma delícia. Eu vou dividir a massa ao meio e aí eu vou abrir essa metade. A gente dá uma amassada e aí eu vou ajustar um pouquinho assim pra parecer um rolo pra gente poder abrir. Olha, gente, aqui eu tenho um plástico forrando a mesa. Eu vou abrir a massa aqui entre dois plásticos. Aí é só abrir com o rolo. Agora eu vou abrir de comprido também. Agora que eu já abri, a gente tira esse plástico aqui de cima, olha, e vai deixar aqui reto e do outro lado também. De um lado pro outro aqui, a gente deixa mais ou menos 18 centímetros. E também a gente deixa reto essas laterais aqui, olha. Aí a gente divide aqui mais ou menos no meio, olha. Aí essa metade vai ser um biscoito e aqui o outro. Eu vou usar aqui uma goiabada cascão. Olha, ela é bem durinha, tá vendo? É melhor porque aí ela não vaza do nosso biscoito. Aqui ela tá com mais ou menos 2 centímetros e meio. Aí a gente vai cortar aqui, olha, super fininho. Antes de colocar a goiabada, a gente já vai separar aqui, olha. Vai cortar o plástico, tá vendo? Assim fica mais fácil pra gente trabalhar. Agora, olha, é só a gente colocando a goiabada aqui no meio, tá vendo? Ficou com 3 milímetros a goiabada. É que se a gente colocar ela muito grossa, acaba ficando muito doce. Aí, olha que simples, gente. Com a ajuda do saquinho, a gente bem coloca a massa por cima da goiabada. Por isso que o saquinho é prático, tá vendo? Agora é só tirar o saquinho e fazer a mesma coisa do outro lado. A gente não precisa passar nada. Agora, olha, a gente passa a mão aqui e dá uma alisada. E acabou, tá pronto. Aí a gente tira daqui pra colocar na assadeira. Dá uma ajeitada aqui, olha, no início e no fim. Olha como fica. E agora a gente tem que cortar aqui o tamanho que cabe na assadeira. Você vai pegar a assadeira que você tiver em casa. Aí essa minha, ela tem 30 centímetros, ó, de um lado até o outro. Se a sua assadeira tiver 20, 22, você vai cortar no comprimento da sua assadeira. Como a minha assadeira tem 30 centímetros, aí eu corto aqui com 30, tá vendo? Aí a gente já pega aqui na mão, olha. Aí é só colocar aqui na assadeira. Não precisa untar, fazer nada. Só precisa ficar aqui, ó. Grudado de um lado no outro. E pra você assar esses pedaços assim que sobram, aí você encosta aqui, olha. Coloca um do lado do outro. E aí aqui, que é o último pedaço que tem, você fecha esse lado. Pra não vazar. Agora é só a gente ir cortando os pedaços. Aqui eu tenho o ovo batido. E aí a gente vai pincelar nos biscoitos. E aí você pode deixar, ou só pincelado de ovo, que já é uma delícia. Ou então você polvilha açúcar cristal. Porque com açúcar cristal ele fica lindo. Agora é só levar ao forno. O forno não pode estar muito forte. O meu aqui tá 160 graus, ligado só embaixo, porque o meu forno aqui é elétrico. E no forno convencional você não coloca muito forte. Além dessa receita de hoje e de muitas outras que eu tenho aqui no canal, se você quiser aprender muito mais comigo, é só você fazer parte da minha escola online. Olha gente, eu venho de um plano anual, onde eu tenho mais de 30 cursos disponíveis. E aí se você quiser aprender, fazer muito panetone super gostoso, bolos da vovó, docinhos, chocolate, macarrons, Gente, olha, vem ser meu aluno, faz sua inscrição pelo meu site. É isamaramansiocursosonline.com.br Ou então você compra pelo meu WhatsApp. É 048-988-323-3380 E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha gente, ficou no forno por meia hora. Ou até ele ficar assim, douradinho. Então onde você não passa o açúcar cristal, ele fica assim, ó, depois que assa, tá vendo? E os outros ficaram assim. Agora a gente solta com a espátula. Ele já é solto, olha. Embaixo como fica douradinho. E aí é só você soltar aqui, ó. E se não quiser fazer assim, pode ser com a própria espátula. Olha por dentro que lindo que fica. Depois disso, gente, é só deixar esfriar. Gente, olha. Vou pegar uma aqui pra você ver como ela é crocante. E bem sequinha. Olha só. Que que é isso, né? Deliciosa, recheada. Tudo de bom. Gente, olha. Eu sei que você já viu de pertinho, né? Eu mostrando ela pra você. Mas olha, o melhor de tudo ainda é morder essa gostosura. É muito boa. Muito gostosa. Olha. Gente, olha. Ela é crocante, sequinha. Ela tem aquele doce da goiabada no ponto certo. Essa massinha, ela é tudo de bom. Você, todo mundo que comer, vai ficar encantado. E o melhor de tudo é que essa receita rendeu 40 unidades. Olha como que ficou barato, né? É muito bom. Porque, olha, gente. A gente come uma, come duas. E olha, não quer parar de comer. Pra fazer pra criançada ou pra vender, essa receita é muito legal. Faz aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa delícia. Tchau. Tchau.